Vai, vai, leva, leva Acompanha Miguel, vai Miguel Boa, Fernando, boa boa Peste no meio, Rafael, tá errado Vamos, Nico Miguel, sua, acompanha Miguel Vai, vai, Luan Sua, Henrique Um, dois, um, dois E aí? Caminado Vai, Gustavo Tá do lado Boa, Natan, boa, Natan Vem, vem Aperta lá, João, volta, volta, João Para não, tem que voltar, João Para aí, pedra Vai, vai, vai É sua, Luan, recupera Vamos, sai, sai, Henrique Bolaço Bolaço, 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 bolaço 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 Ah, não dá não, não Bolaço, bolaço 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 Obrigado!